O jogo se desenhou difícil, a gente saiu perdendo, tivemos o jogador expulso, mas o que mostrou ali para a gente foi a força da nossa equipe ali, o quanto a gente se dedicou, se empenhou ali na marcação. Com um a menos, a gente estava bem melhor com o adversário, pressionando eles, eles respeitaram demais a gente dentro da nossa casa, a gente percebeu isso e juntamente com o Márcio ali, a gente acabou arriscando um pouco ali, ficando bastante exposto, mas a gente conseguiu resultado positivo no final. Cara, como é que foi para você? Você falando de ficar exposto aí, o Márcio em certo momento da partida ele tirou seus dois companheiros de zaga ali, sobrou para o Salustiano e você fez um trabalho impecável lá na linha defensiva, protegendo o gol do Alex Alves ali, tirando vários ataques que o Botafogo tentou, fisicamente mostrou que o Salustiano está 100%. A gente teve uma boa preparação, dar os méritos para o nosso preparador físico, o pessoal da fisiologia, o departamento médico aí, a gente tem uma área de recovery muito boa também, comprometimento da rapaziada tem sido bom e isso tem ajudado nos jogos, a gente tem chegado nem 100%, temos chegado 200% em todos os jogos aí, e isso está refletindo dentro dos jogos e nos resultados positivos. Agora, ó, um confronto lá contra o Ituano, fora de casa, como é que fica a cabeça aí? É muito próximo da classificação, sabendo que tem uma sequência aí de jogos, quarta, sábado, depois na próxima quarta já a Copa do Brasil, muda alguma coisa na postura da equipe primeiro, diante do Ituano? Não, não muda, a gente vai buscar o resultado, como a gente vem buscando fora de casa, dentro e fora de casa, essa equipe não vai abdicar de jogar de forma alguma, a gente vai manter a mesma postura, a gente sempre tem sido, tem uma marca de ser uma equipe bem agressiva, dentro e fora de casa, a gente vai manter isso aí porque não tem nada a ganhar, a gente não está classificado ainda, a gente quer buscar essa classificação amanhã. Parabéns pelo grande jogo diante do Botafogo e bom jogo diante do Ituano. Valeu, abraço.